E aí galera, beleza? A Dina tá com vocês, com mais um vídeo... Bom, vários vídeos desses já saíram aqui no canal e há um tempo já que eu não trago pra vocês aí. Eu queria ver como é que tá, porque esses mods gráficos aí que deixam o GTA simplesmente sensacional que a gente fica especulando, será esse o gráfico de GTA 6 no Playstation 5, no Xbox, Series X e no PC? Será esses gráficos que realmente são maravilhosos, né? Eu gosto muito de gráfico, acho que é importante. Eu penso assim, gráfico não é tudo, gráfico não é tudo, certo? Mas, é muito importante, tá ligado? Deixa eu ver um jogo aqui que... Eu lembro que quando eu jogava PUBG, eu não tava nem aí pro gráfico. Eu queria FPS pro desempenho ali na partida ser melhor. Então eu abaixava os gráficos, né? Deixava as texturas... Caraca, mano, que coisa linda essa imagem. Eu não ligava muito, mas cara, quando tipo, viu o The Last of Us Part 2, até o primeiro, quando lançou o Playstation 3, eu falei, caraca, que louco, mano. O próprio GTA 5, né, ele não era tão assim em gráficos, mas era bem realista. E outros jogos também, um gráfico sensacional. Como é que é o nome aqui? Que me fugiu da mente. O Horizon, né? O novo Horizon aí, né? Forbidden Vestion, coisa assim. Sekiro também tem um gráfico bem legal. Tem uma gameplay legal. Red Dead Redemption 2, mano. Que foi incrível em todos os sentidos. O próprio God, né? God of War, 2018. Eu gosto de jogos com gráfico. Tipo assim, cara, você compra um game da nova geração, você compra um Playstation 5, você investe em uma placa sinistrona. Você quer ver o desempenho daquilo ali que você investiu. Então, é importante sim. Em alguns casos, a gente não releva. Mas, como eu disse, é um vídeo de gráfico, né? Pegando o GTA 6, fazendo ele ficar nessa qualidade. GTA 5, GTA 6. Mas, eu acompanhando um pouquinho, galera, a respeito do GTA 6, cara. Muita gente falando, fazendo vídeos aí de vazamentos, outros... Olha o raio ali, malandro. Caraca. Eu acredito que ainda esse ano nós vamos... Rockstar só vem decepcionando, né, mano? Nossa. Eu, apesar de ter comprado GTA Thriller de lá, mano, por... Pela nostalgia, né, de... Queria muito jogar o 3, só que... Pô, jogar no Playstation 3, o jogo é... É complicado, jogabilidade e tal. Jogos antigos assim, é difícil a jogabilidade, né? Complicada. E... Eu comprei pela nostalgia mesmo. Mas, parece que ela já anunciou aí que vai ter um remake, né, do Max, né? E muitos falam aí que provavelmente vai sair um remaster do GTA 4. Tudo isso, cara, pra... Tentar, cara, é... Impedir, não sei, não trabalho na empresa, mas é o meu ponto de vista. Tentar amenizar um pouquinho esse lance do GTA 6, porque... São quantos anos já, mano? São 7 anos, 8 anos, desde 2000. Eu sou muito mal de... Sou muito ruim de contas de cabeça. São 7 anos, cara. 7 ou 8 anos. Em setembro, acho que faz 8 ou 9 anos, não sei. É... Do lançamento do GTA 5, né, cara? E aí veio essa versão aí pro... Playstation 5 e tal. Eu confesso pra vocês que eu não comprei. Eu achava que era só a versão online que eles tinham disponibilizado e depois ia vir com a campanha. Algumas coisas diferentes, sei lá. Um DLC de campanha. É... Como teve no GTA 4, aqueles dois DLCs lá que, pô... Eu joguei bastante, aqueles DLCs lá. E eu acreditava aqui que viria com um DLC. GTA 5, da história. É... Mais nada, mano. Nada. Seria muito legal se viesse com um DLC. Da campanha. A nível do que foi do GTA 4. É... E aí, certamente, eu compraria. Mas eu baixei os jogos. E... O online realmente é grátis. Só que pra você ter a campanha, você tem que pagar 50 reais. E aí, mano... Cara, é muito difícil alguém que tenha jogado o GTA 5, né, cara? Ah, o cara comprou um Playstation 5 hoje no jogo do GTA 5. Provavelmente ele já teve o 3. Já teve o Xbox 360. Já teve o Playstation 4 ou o Xbox One. Deve ter jogado esse jogo. A não ser que o cara não goste. E aí, é meio complicado, mano. Mas caraca, tá bonito, hein, mano. É meio complicado. É... Não vim com uma novidade, assim. Com um DLC. Eu acho que seria interessante. Mas não. A Rockstar fica protelando, protelando, protelando. Vai se passando os anos. E realmente, eu entendo... A ânsia... A minha ânsia de postar vídeos assim. Porque realmente... Gostaria muito que tivesse um GTA 6. É... Que fosse anunciado esse ano. E lançado... E fosse lançado o ano que vem. Finalzinho do ano que vem. Eu acho que estaria... 10. Queria que fosse lançado esse ano. Mas... Eu acho que ficaria perfeito. Manteria aí o GTA 5. Ainda esses jogos aí que vão ser... Podem ser lançados. Acho que não atrapalha... Não... Iriam atrapalhar. A não ser que ela colocasse a 300 pau. Aí não sei, né? Mas a galera ia falar... Não, peraí. Vou esperar pro GTA 6. Mas... É... Não atrapalha... Atrapalharia o lançamento do GTA 6. Jamais atrapalharia. Nem esses outros jogos. Eu confesso pra vocês. Se sair... A versão remasterizada... Do... GTA 4. Pra nova geração. Esse PS4 ou PS5. Eu compraria, mano. Compraria porque... Eu não joguei o GTA 4. Eu joguei só os DLCs. Eu gostaria muito de jogar. Só não jogo porque ele tá no Playstation 3. E como eu sou um cara que gosta de fazer platinas em jogos... Online é meio complicadinho do jogo, mano. Então... Pegar um jogo que... Eu só jogo pra platinar também, galera. Eu sou desse. Não gosto de pegar um jogo apenas só pra zerar. Não. Eu quero fazer tudo no jogo. É um gosto meu. Inclusive... Se vocês quiserem aí... Eu trago um vídeo mostrando... As minhas... As minhas platinas aqui no canal. Apesar que o... O Croiz, ele... No canal secundário dele... Ele fez lá no primeiro vídeo dele de análise. Ele fez análise das minhas platinas. É... Do vídeo dele hoje eu já tenho... Um... Acho que eu tava com... É... 190 e alguma coisa. E aí eu platinei todos os Dark Souls. O Sekiro. Depois daquele vídeo de análise lá. Eu peguei esses jogos que eu já tinha há um tempo. É... E não jogava. E eu platinei todos. Talvez eu trago aí se vocês quiserem mostrando... As minhas platinas. Porque o vídeo... O canal aqui só posta vídeo de GTA. É fato. Eu não vejo um... Um... Eu... Não vejo um... Uma margem assim... De crescimento pra mim sair postando qualquer jogo. Tá ligado? É... É uma análise que eu fiz no YouTube. Se eu sair aqui postando todos os jogos que eu jogo... Inclusive os jogos antigos. Ainda mais se você não postar jogos novos. É um pouquinho complicado de vocês... Crescer na plataforma, né? E aqui não é só hobby, né mano? E... Talvez eu... Eu mostro pra vocês aí os jogos que eu jogo. As platinas que eu tenho. Muita gente... Ah, esse cara só deve jogar GTA. Meu Deus, deve passar. Nossa, a parte tá bem escura. Só deve jogar GTA. Só joga GTA. Só fala de GTA e tal. E não, galera. Eu gravo GTA, mas... Cara, eu jogo vários jogos, mano. Vários jogos. Assim como eu sou ansioso assim pra mim um novo GTA. Eu ficava muito pra ver um The Last of Us. Um Uncharted. Um novo God of War. Esses jogos assim... É... Que eu curto, né? Que eu cresci jogando. Resident Evil. Um... Um... O... Eu gosto mais do 1, né? Saiu o 2. Remake do 2. Já tem o remake do 1 lá no Gamecube. Eu joguei esse jogo no Gamecube. Foi um dos jogos mais legais que eu joguei no Gamecube. Antigaço. Eu gostaria muito que saísse outro remake. É... Com a câmera. Porque eu odeio aquela câmera. Não gosto daquela câmera, cara. Aquela câmera... É... Né? Que ela fica assim... Ela fica... Né? Paralisada. E você ali, né? Perambulando. Eu não gosto muito daquela câmera, não, cara. Confesso pra vocês que eu não joguei os Resident Antigo. No platino dos antigos por isso. Mas eu tenho as platinas de... Do 3 e make. Do 2 e make. Tenho a do 5 e do 6. Que é horrível. O 6. O 5 é... Também. O 7 é bem legal. O 8. Poderia ser legal. Mas os caras ficaram devendo ali. Acho que... Rodaram muito o jogo. Muito picotado o jogo. Vai. Muito rápido. Muito linear, cara. Entendeu? Você entra numa área lá... Já tá no chefe. Entendeu? É... E a Jimmy 3... Que eu poderia ter sido mais... Nossa. Tá falando de Resident 6 aqui. 8 aqui. É... Até perdi o raciocínio aqui. Que eu tava falando do... Do... VTA. Do VTA 6. Mas tá bonito, mano. Enfim, galera. O vídeo já acabou. Que eu tava falando aqui. Nem percebi, cara. 10 minutos falando aqui. Nem percebi que tinha acabado o vídeo. Mas é isso, galera. Deixa o seu like. Deixa a sua opinião aí. Se quiser que eu trago... É... As minhas platinas. Trago aqui pra vocês. Beleza? E se fosse pra jogar outro tipo de jogo... É... Ao vivo, assim, com vocês. Seria... Em live em outro lugar. Certo? Já deixei o papo aí pra vocês. Em outro lugar. Pra jogar outro tipo de jogo. Mas, enfim. É nóis. Tamo junto. Valeu. Fui!